Você, nesta nota querida, nunca é felicidade, nunca é felicidade, nunca é felicidade. Pra Thelmin, é nada? É o mundo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, pum, é o vinho, é o vinho, é o vinho. Agora corta logo o bolo, Thelmin. É pra já. E pra quem vai o primeiro pedaço? Vai pra mim, Thelmin, é pô, eu aqui. Pra mim aqui, ó. Não, 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 o primeiro pedaço vai pro noivo, pro seu noivo. Ai, vai logo, o que tá esperando o que, menina? Dá o primeiro pedaço pro Dorival? Olha lá, a cara do rapaz, chega, tá babando. Não, o primeiro pedaço não é pra ele. Não? O primeiro pedaço... É pra você, mãe. Tá babando, filhinha, mas eu, 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 eu preferia que fosse pro Dorival. Mas tudo bem, então, o segundo pedaço é pra ele. Vai logo, vai. Vamos, Thelmin, vamos, que eu tenho que trabalhar, ainda quero um pedaço desse bolo, vai. Aqui, ó, eu não tenho que trabalhar, mas tô aqui, ó, esperando meu pedaço. Vambora. Eu também, ó. Ó, aqui, vai pra você. É, ó, aqui, ó, eu, eu, eu. Aqui, ó, eu também. É, ó, eu, 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 eu. Ha! Família! Cheguei bem na hora. Sandra, isso é jeito de aparecer? Você me cobrou, Sandra. De quê? Do meu aniversário. É mesmo, é o seu aniversário? Hum. Pensei que você tivesse lembrado. Ah, qual é, Thelma? Se é teu aniversário, quem tem que lembrar é você. Tá louca? É, mas você não tem jeito mesmo, hein, Sandra? Ai, mas eu como um pedaço de bolo mesmo assim. Agora bem pequenininho, viu, mãe? Que eu tô de dieta. E vem cá, de quem é essa carroça que tá lá fora? Carroça? É, um troço com quatro rodas imitando um carro. É o meu carro, tá, Sandra? Meu? Comprado à vista. Com dinheiro de trabalho honesto, sabe? Não precisei pedir favor pra ninguém. Uau! Pra comprar um carro desses, não precisa mesmo pedir favor pra ninguém. Basta ir num ferro velho, né? Isso é jeito de falar? Deixa pra lá, Constância. Com o salário de miséria que te pagam aqui, só dava pra comprar mesmo uma charanga dessas. Fazer o quê? Virgem Maria. Mas como é que você pode falar uma coisa dessa, Sandra? Ai, chega de conversa. Tá bom por hoje, hein? Meu pedaço de bolo, cadê? Delícia. Tudo bem, Jorge? Tava. Tava indo tudo muito bem, até ainda há pouco, sim. Hum. Quietinho aí, por quê? Eu sou um cara discreto, não é, Sandra? Hum. Com certeza. Festejando o aniversário da empregadinha. Discretinho você, não? Aí tem coisa. Sandra, come logo esse pedaço de bolo e vai embora. E de bico calato. Eu, por acaso, tô falando alguma mentira? Hein? Será que dá pra alguém me responder ou não? Onde é que já se viu, gente? O filho do patrão vindo comer bolo no aniversário da empregadinha? Eu nunca vi isso. A não ser... A não ser que ele tenha algum outro tipo de interesse. Não é? E no que será que o Jorge tá sempre interessado? Hum. No que será? Dá pra alguém me ajudar? Ah! Mais uma fatia de bolo pra quem adivinhar! Olha essa sua boca, Sandra. Se não eu te coloco daqui pra fora, não é essa porrada! Me larga! Eu não vou falar duas vezes! Eu sou o filho do patrão, sim, e boto você pra correndo aqui! Ah! Bonitinho! Todo machão com as mulheres, não é? Sandra! Cai fora daqui, Sandra. Dorival? Fica de olho, hein? Tá? Agora fica bem de olho, porque esse aqui, de mansinho, passa sua noivinha na cara. Agora chega que você passou de... Vamos... Vamos, vamos, vamos! É o parente! É o parente! É o parente! É o parente. É o parente!